Oi gente, tudo bom com vocês? Então pessoal, é isso mesmo, o vídeo de hoje vai ser ideias de skins de personagens de que gente? De Stranger Things. Sim gente, eu sei né, que vocês amam sempre quando eu faço vídeos de ideias de skins e o tema escolhido pro vídeo de hoje vai ser Stranger Things, que pra quem não sabe é uma série muito, mas muito famosa mesmo da Netflix, que ano passado foi lançada a quarta temporada e gente, sério, eu achei uma das melhores temporadas da série. Bom galera, o primeiro personagem da série que eu escolhi, que no caso é a personagem, vai ser a Max, gente, que eu tenho certeza que todo mundo aí que é fã da série conhece ela e na minha opinião ela, gente, é uma das melhores personagens e uma das minhas favoritas. E esse daqui, gente, é o primeiro código, tá, da skin da Max, que é da blusinha dela, tá gente? Essa blusinha, se eu não me engano, ela usa no segundo episódio, né gente? No segundo, no terceiro mais ou menos. E gente, sério, essa roupinha aqui, eu acho ela muito bonitinha. Então tá aí o código da blusinha da Max pra vocês e bora pro próximo código, que é do shortinho que ela usa. E esse daqui, galera, é o código, tá, do shortinho da Max, gente, que é simplesmente perfeito, tá gente? É uma skin muito bonitinha, tá, da Max? E gente, tá só no começo, porque eu só coloquei a blusa e o short. Então, bora pro cabelinho da Max, gente, que também o cabelo dela é incrível. Então, pessoal, tá aí pra vocês mais um código dessa skin maravilhosa da Max. Gente, esse daqui, tá, é o código do cabelinho dela, que também é muito bonitinho, tá, pessoal? E agora, eu vou tá procurando um rostinho pra ela junto com vocês, porque assim, pessoal, no Roblox, eu não achei um rostinho que fosse, assim, exatamente igualzinho, né, o dos personagens. Por isso que eu vou tá vendo um rostinho com vocês aqui no Brookhaven. E também, galera, vocês podem escolher, tá, o rostinho que vocês quiserem. Mas, gente, olha esse rosto. Eu achei muito bonitinho e parecido com o da Max, porque, gente, a Max, ela é ruiva, né? E, geralmente, todos os ruivos, eles têm, assim, pintinhas, né, gente? Os ruivos têm sardas. Então, eu achei que esse rostinho combinou muito com a skin. E esse daqui, galera, é o nosso último código, tá, da skin da Max, que é do óculos dela. E, gente, olha só que perfeição de skin, pessoal. Eu adorei muito, eu achei muito parecido, tá, com a Max da série. E, gente, assim, ó, eu amei de verdade, pessoal, ó. Podem fazer a skin, que eu tenho certeza que todo mundo do Brookhaven vai se chocar vendo o tanto que essa skin é parecida com a personagem da série real. Então, tá aí pra vocês a skin completinha, igualzinha a skin da Max na temporada 3 de Stranger Things. E, gente, ó, fica até perfeito com a Max tomando um sorvetinho, né, gente? Que nem naquele episódio que ela e Eleven vão no shopping e, sei lá, gente, assim, elas aproveitam muito e tomam sorvete. E agora, pessoal, vamos para a nossa próxima skin de personagem, que vai ser da nossa querida protagonista Eleven, gente. Então, bora pro primeiro código da skin dela. E esse daqui, pessoal, é o nosso primeiro código, tá, da skin da Eleven, que é da parte de cima da roupa que ela tava usando também na terceira temporada. E agora, pessoal, esse próximo código é da parte de baixo, tá, da roupinha da Eleven, da terceira temporada também, tá, pessoal? Eu peguei, mais ou menos, das mesmas temporadas, tá, gente? Só um dos personagens desse vídeo, que não é da mesma temporada dos outros. Mas, gente, olha só que perfeição. E esse, gente, é o nosso último código, que é o código do cabelinho da Eleven. E, gente, sério, quem é fã da série de verdade tá vendo que essas skins estão muito, mas muito iguais às personagens de verdade, gente. Sério, quem aí é fã de estrangefins, comenta se tá parecido ou não. Mas, galera, sério, eu tô amando essa skin, tá, pessoal, da Eleven. Eu também adorei a da Max e tá ficando tudo incrível, tá, pessoal? Então, como a skin da Max também, gente, eu não achei um rostinho assim, igualzinho, assim, que ela tem na série. A gente vai tá vendo, tá, rostinhos aqui do Brookhaven mesmo. Como eu falei, vocês podem tá escolhendo o que vocês quiserem, tá, pessoal? Como o nome do vídeo é, né, gente, ideias de skins pra vocês fazerem. Não precisa fazer exatamente igual ao que eu tô fazendo aqui. Mas, como eu falei, só tô dando ideias pra vocês, tá, gente? E eu achei esse rostinho aqui, ó, um rostinho assim, feliz, rindo, porque é assim que a Eleven tem que ser, né, gente? Porque quem vê a série sabe que a Eleven sofreu bastante a série inteira. Então, ela merece ser feliz um pouco, né, gente? E agora, gente, a próxima skin de personagem que a gente vai fazer é do Steve, gente, sim. Então, bora pro primeiro código, que vai ser da parte de cima da roupa do Steve. E esse daqui, gente, é o nosso primeiro código, tá? Como eu falei, da parte de cima da roupa do Steve, que é o casaco que ele usa na segunda temporada. Mas agora, bora pro próximo código, que vai ser da calça dele. E esse daqui, gente, é o nosso próximo código, que, como eu falei, é da calça do Steve, bem bonitinha. E agora, pessoal, vamos para o nosso próximo e último código, que vai ser do cabelo do Steve. Galera do céu, olha isso, gente! Eu achei esse cabelinho aqui muito parecido mesmo com o que o Steve tem na série, né, pessoal? Eu achei ele muito bonitinho, muito detalhado. E agora, pessoal, ó, o código, como eu falei, né, tá sempre aqui o código, tá, pessoal? Então, se você quiser anotar, se quiser colocar aí no jogo, tá, gente? Ó, o código tá sempre aqui pra vocês poderem anotar e pegar, tá, pessoal? E também, como os outros personagens que eu fiz, gente, eu vou pegar o rostinho aqui no Brookhaven mesmo, tá, galera? Ó, vamos procurar um rostinho aqui. E, gente, ó, eu achei esse daqui bem parecido, bem bonitinho pra gente colocar. E também, galera, ó, nesse episódio que o Steve tá com essa roupa, ele usa um óculos também. Então, vamos ver um óculos aqui escuro que combine com a roupa. Ó, gente, esse daqui, esse óculos é muito parecido com o que ele usa. Então, eu acho que pode ser esse daqui mesmo. Mas, como eu falei, se vocês quiserem mudar, podem mudar sim, tá, gente? É só uma ideia de skin. E agora, pessoal, vamos aqui pegar um item, né, um acessório, que eu acho muito, mas muito legal pra gente colocar na skin, que é esse bastão de beisebol que o Steve usa, tá, gente? É muito bonitinho esse acessório. Ó, gente, simplesmente, eu amei essa skin. Muito parecida mesmo com o Steve da segunda temporada. Então, gente, ó, tá aí. Deixei todos os códigos pra vocês. E, gente, ó, simplesmente adorei a skin do Steve também. E agora, pessoal, vamos lá para a nossa próxima e última skin desse vídeo, que vai ser a skin do nosso querido personagem e amado por muitos, o Dustin, gente. Então, bora lá pro primeiro código da skin dele. E o nosso primeiro código, galera, da roupa do Dustin tá aqui, tá, pessoal? Pra vocês pegarem também. Essa roupa eu acho muito bonitinha, tá, galera? Então, tá aí o primeiro código. E vamos para o próximo, que vai ser da bermuda do Dustin. E aqui, galera, está mais um código pra vocês, tá? Da bermuda do Dustin, pessoal. Eu acho muito bonitinho também essa bermuda. Combina bastante com a roupinha que ele usa. Então, tá aqui pra vocês o código. E bora pro próximo item, que não vai ser de código, tá, galera? Bom, pessoal, como eu falei, esse próximo item não é de código, tá, gente? É um item do Brookhaven, que é esse cabelinho aqui. Um pouco loiro, um pouco, assim, castanho, né, gente? Tem um tonzinho, assim, meio loiro também. E um bonazinho, tá, gente? Porque no Roblox eu realmente não achei nenhum cabelo parecido com o do Dustin pra tá fazendo nesse vídeo, tá, gente? Pelo que eu sei, muitos anos atrás, não sei quantos anos exatamente, teve um evento no Roblox, tá, de Stranger Things, que teve um item que você ganhava, que era o cabelinho e o chapéu do Dustin. Mas eu acho que esse evento já acabou e eu não consegui pegar pra vocês. Mas, gente, ó, esse daqui, tá, é o cabelinho e o boné. E eu também achei um pouco parecido com o do Dustin. Então, é esse daqui, tá, galera? Mas então, gente, bora lá também procurar um rostinho pro Dustin, né, pessoal? Vamos ver aqui um rostinho que seja bem parecido com o dele. Rostinho assim, bem sorridente, né, gente? Sorrisinho, porque o Dustin, ele é bem alegre. Então, vamos procurar aqui um rostinho. Deixa eu ver aqui, gente, ó. Eu achei que esse daqui que eu coloquei, ele ficou bem legal. Mas, como eu disse, né, pessoal? Esse vídeo é só uma ideia de skin. Não é exatamente. Se você não quiser botar esse rosto, pode botar outro, né, gente? Porque o título do vídeo é ideia de skin. Então, é claro que se você quiser mudar o rostinho, mudar algum acessório, né? Adicionar algum acessório também, pode fazer isso, tá, galera? Porque essas são só ideias pra vocês. Mas então, gente, esse foi o vídeo de ideias de skins, de personagens, de Stranger Things. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá? Que é muito importante pro YouTube saber que você gostou do vídeo. E mandar pra mais pessoas que também gostam, né, de vídeo de Roblox, de Stranger Things e de ideias de skin também, né, galera? Porque eu sei que vocês aí do canal adoram esse tipo de vídeo. Então, não esquece também de compartilhar com seus amigos. Se inscrever se é novo no canal, pra não perder nenhum vídeo novo, né, gente? Ativa o sininho, porque é o sininho que vai te avisar quando eu postar um vídeo novo que pode ser de ideia de skin, copiando skin e outras coisas bem legais do Brookhaven, gente. Porque nesse canal tem várias loucuras, né, gente? Quem é inscrito no canal sabe disso. Mas foi esse vídeo, tá, galera? E também, se vocês aí querem que eu faça uma parte 2 com outros personagens, tá, gente? É só deixar nos comentários que eu posso estar trazendo sim uma parte 2. Ou de outra série também, de algum filme, de algum desenho e de anime também. Comenta aí que eu posso estar fazendo, porque o que vocês pedem eu faço aqui, tá, galera? Então, é claro que se vocês tiverem mais personagens e ideias de skins pra eu fazer, é só comentar. Mas foi isso, tchau, gente! E até o próximo vídeo!